E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os assuntos que a gente discute na Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição. Lá a gente corre com a galera, beleza? Se você quiser correr com a gente. Tem o nosso Discord e Instagram também na descrição. Lista de dicas pra jogadores iniciantes aí. Então se inscreva também no canal pra você não perder nada. Então o pessoal tá perguntando como que faz pra ganhar a Lamborghini Sian. Tem muita gente que não entendeu como é que faz. Então mano, nessa imagem aí tá mostrando que a gente tá participando de um amigo secreto do Horizon. Já teve isso no ano passado também. Como que funciona? Lá na loja do Forza Tom, que eu já mostrei no canal pra quem é novo. Se inscreva pra você não ficar perdido aí, pra você ver os vídeos. Eu mostrei que na loja do Forza Tom tem como você comprar carros do Forza Tom. Ou você pode pegar esse carro e dar de presente pra algum amigo. Você pode escolher a gamertag da pessoa e mandar o carro de presente. Você pode fazer esse método ou você pode ir lá na sua garagem se tiver algum carro repetido. Você pode dar esse carro repetido pra algum jogador aleatório. Então você tem esses dois métodos pra você dar de presente o carro. Então a comunidade vai dando esses carros de presente da loja do Forza Tom. Os carros repetidos que tem na loja. E a gente vai enchendo a barrinha que tá quase chegando próximo a uma roupa de árvore de Natal. Que pra mim é inútil essa roupa. E quando a gente completar essa barrinha de amigo secreto do Horizon, vai liberar a Lamborghini Sian. E ela não vai aparecer na sua garagem, tá? Ela vai aparecer lá no centro de mensagem. Quando você aperta o botão Start, quando você tá do lado de fora, você tem as suas mensagens que você recebe da comunidade do Forza. Passando informações, configurações de tunagens que você compartilha. Lá vai estar na parte de presentes. É só você clicar lá. Quando você clica, vai aparecer lá na sua garagem, beleza? É bem simples. Eu espero que tenha entendido, mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Cara, eu resolvi trazer aqui uma corrida online do Forza Horizon 4. Que a gente tá fazendo lá durante as lives da Twitch. Às vezes a gente começa a live no Horizon 4, umas duas horas. Depois vai pro Forza Horizon 5. A gente tá revezando, tentando trazer mais opções de jogos, né? Porque ficar só jogando Forza Horizon 5, às vezes, fica um pouquinho saturado, né? Até o Need for Speed One Baldi eu tô trazendo também. Eu tô achando um joguinho divertido. Mas não chega nem perto do nível de complexidade de desenvolvimento do Forza Horizon. Forza Horizon 4. O modo online lá tá muito bom, tá? Às vezes tem aquele bug que fica carregando um tempão. Mas depende muito da conexão da outra pessoa, tá? Esse problema aí ainda tá tendo. Mas quando o modo online funciona é muito divertido. O jogo é muito fluido nos consoles da nova geração. É muito bom. Pra quem tem experiência no jogo, acha que ele tá abandonado o modo online. Mas não tá, mano. O problema é que o Forza Horizon, o Horizon Open do Forza Horizon 5, por exemplo. Ele é tão confuso pra jogadores iniciantes. Não é que nem o Need for Speed ou outros jogos mais casuais que tá tudo ali. O Forza tem uma certa complexidade. Não só em configuração de tonagem, até mesmo pra você entrar no modo online, pra você tirar uma foto. Mano, o modo foto do Need for Speed é péssimo. O do Forza é tipo uma câmera profissional, né? Pra quem tava em dúvida se compraria ainda o Forza Horizon 4, eu compraria, mas sem pensar muito no modo online. Porque tem muita gente jogando o Forza Horizon 4. É só você dar uma olhada na Steam. Tem as estatísticas lá da própria Steam fora do Xbox. Mas o pessoal aqui tá muito espalhado. Tem gente que entra no modo aleatório porque não sabe entrar no modo normal. A gente já fez o teste em live entrando no modo eliminador no Forza Horizon 5, tá? Que o modo online lá o pessoal também não consegue entrar. É bem confuso pra galera novata. Mas quando você entra no eliminador, cara, é tipo assim. Você entra, tem 40 jogadores. Você aperta Start, sai, volta de novo, tem mais 40 jogadores. Ou seja, o jogo tá muito em alta ainda. Porém, o pessoal que quer jogar online não tá sabendo como é que faz pra entrar nesse modo aqui. Que é muito simples, né? Pra gente que joga o jogo há muito tempo. Voltamos aqui pro Forza Horizon 5 pra gente falar aqui do Need for Speed Unbound, né? Como é que tá a minha experiência lá no Unbound. Mano, eu sinceramente estou me divertindo muito. Eu tô farmando uma grana lá agora. Eu já tô mais animado pra jogar porque eu tô farmando uma grana. Porque dá pra trazer conteúdo de análise de carros aqui no canal. É um jogo que a nível... Ele não chega nem perto do nível do Forza. Mas é divertido, tá? É um jogo divertido. Vale a pena você adquirir ele? Você que gosta de Forza e tá com o pé atrás. Será que eu compro? Mano, espera entrar na Game Pass. Porque eu acredito que o Need, pelo nível de complexidade que tem o Forza, ele no máximo 250 reais. No máximo, tá? Porque ele já chega pra gente, ele já entrega pra gente assim, que é acostumado com Forza, aquele modo Drift, né? E pra você tirar aquele modo Drift e ir pro modo Aderência, você tem que farmar uma grana e upar o carro. Que é uma coisa que eu acho errada. Eu acho que o Need for Speed deveria ter um pneu de pista e um pneu de Drift. Colocou o pneu de pista, o carro anda na Aderência. Colocou o pneu de Drift, vai fazer Drift. Eu acho que ficar regulando ali pra modo Drift e modo Aderência, eu não gostei daquele modo. É por isso que muitos jogadores comentam, né? Que abriu o jogo, jogou uma horinha, viu como é que tá lá a física e já saiu fora. O negócio é que o Need tá vacilando. Eles já deveriam ter a opção de pré-definido lá, a opção de Aderência, né? Tanto é que eu só vejo a galera que joga o Need for Speed canal grande jogando no modo Aderência. Se você perceber, a galera tudo joga no modo Aderência, velho. Ninguém quer jogar no modo Drift as corridas. Ninguém quer fazer Drift nas curvas. Eu acho que eles vão prestar atenção nisso. Eu acho que daqui pra frente o Need for Speed vai melhorar, tá? Mas ainda não chegou nem perto do nível do Forza. Eu tô até preocupado com o novo Test Drive. Deixa aí nos comentários, será que o novo Test Drive vai ter a moral de chegar no nível do Forza? E lembrando que eu tô fazendo a série do Need for Speed Unbound. Dá pra gente terminar o jogo em 5 episódios, tá? Eu já trouxe o segundo aí pro canal. Eu tô resumindo a semana inteira. Não tô fazendo igual os canais grandes focados no Need, que tá trazendo muitos detalhes. A gente tá focando mais na campanha. Então se você quer conhecer o jogo de uma forma resumida, dá uma olhada aí no canal que já tem um segundo episódio. Vamos sinalizar de Lamborghini Uracan. Lembrando que a configuração de tonagem de todos os carros que eu estou mostrando aqui estão compartilhadas, tá? Então é só baixar. Na descrição do vídeo tem lista de dicas pra jogadores iniciantes, beleza? A gente tá aí no finalzinho do ano, né? O pessoal do Forza vão ficar de férias aí até o mês de fevereiro. Tanto é que eles adiantaram pra gente até o update do mês de janeiro. Prometeram que vai trazer algo inovador pra gente o ano que vem. Vai ser a expansão e o eliminador novo, né? Que eles vão mudar o formato do eliminador, que é uma categoria que muita gente gosta, inclusive eu. Enquanto isso, eu tô vendo muitos jogadores aqui do canal jogando mais o Forza Motorsport e só fazendo os eventos sazonais do Forza Horizon 5, né? Lembrando que amanhã a gente vai fazer o evento sazonal a partir das 11h30 lá na Twitch. Depois eu vou trazer aqui para o YouTube, tá? Eu tô vendo até jogadores que se recusavam a entrar nas salinhas nossas jogando o Forza Motorsport 7. Lembrando, se você quer o Forza Motorsport 7, ainda tem lá na Global Cards, tá? Tem pouquíssimas unidades lá. Então, se você quiser, ainda tem modo online lá, sempre bombando, né? Porque Forza Motorsport é um jogo de circuito que a galera gosta muito. E a experiência no controle é maravilhosa, a sensação de velocidade é um jogo muito bom, cara. Ninguém se arrepende quando pega esse jogo. Na Global tá vendendo, tá? O link tá na descrição aí. Já que a gente tá falando de Forza Motorsport, o novo, né? Tá previsto para ser lançado na primavera do ano que vem, que começa no mês de março e vai até o mês de junho. Eu vou ficar impressionado da mesma forma que eu fiquei impressionado com o lançamento do Forza Horizon 5. Vou ficar impressionado com o lançamento do novo Forza Motorsport, se for até o mês de junho do ano que vem. Porque geralmente eles lançam em outubro, né? Mas se eles estão falando que a janela de lançamento tá prevista até no máximo mês de junho, tomara que lance logo para a gente aproveitar o novo jogo de corrida. Na última transmissão do Forza Motorsport, o Chris Ezaki, que é o diretor criativo, diz que o jogo tá em processo de afinação para ver se tem algum erro no jogo antes do lançamento. Eles disseram que eu viro a comunidade e vai trazer tudo o que é atual, combinado com o que deu certo das franquias anteriores do Forza Motorsport. Então vai ser um jogo muito, muito bom. A gente vai poder revezar aí com o Forza Horizon 5. Tomara que o Forza Horizon 5 traga algo novo aí pra gente, né? Pra gente revezar com ele e não só fazer os eventos sazonais. Beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, na descrição do vídeo aí, tem o link da Overclock, tem o meu cupom de desconto pra você que quer se livrar do energético, com o produto mais barato, saudável e que dê o resultado que realmente você quer. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.